O Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência de ISS, um imposto sobre serviços, em operações de industrialização por encomenda de embalagens. Repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois de passar pelo Tribunal de São Paulo. Uma indústria gráfica questionou a cobrança de ISS, imposto sobre serviços na produção de embalagens por encomenda. O STJ alinhou o entendimento com o Supremo Tribunal Federal. Ao julgar uma medida cautelar, o STF decidiu que o ISS não incide sobre a industrialização por encomenda, porque o produto retorna à circulação. O processo industrial representa apenas uma fase do ciclo de produção. Assim, deve ser cobrado apenas o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O relator do caso foi o ministro Humberto Martins. Legenda Adriana Zanotto